Bom dia, meninas e meninos! Eu tô querendo fazer uns vlog aqui, sabe aonde? De brechó aqui na minha cidade. Eu vou tentar, eu não prometo, porque eu não sei como é que são os donos, né? Se pode filmar ou não. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Vocês gostam de brechó? Eu nunca comprei brechó. Já falei no outro vídeo que eu comprei num bazar aqui de igreja, quando eu morei aqui há mil anos atrás, uma blusa, mas era nova. Bom, não tenho preconceito, mas é porque também tem muita roupa. Bom, eu tava aqui customizando esse sapato aqui, ó. Da Zara. E o que acontecia com ele? Ele é novo, nunca coloquei, eu ia vender, mas ele não é apertado. Eu tô aqui, vocês vão rir de mim, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Então, olha aqui, ó. Ó. Ele tinha um elástico aqui, rosa, dessa largura, e dessa cor aqui, que atravessava o peito do pé. Esses designers, né? Desses povo aí. Bom, e eu comprei esse sapato porque eu paguei muito barato. Lá no Embu das Artes. Minha amiga falou assim, leva, Lé, é diferentão, não sei o quê. E nunca consegui usar, faz muito tempo que tá guardado aí. Muito tempo. Aí eu coloquei pro bazar, acho que isso aqui não vai vender com esse negócio rosa. O que que eu fiz? Cortei o elástico, o máximo que eu podia cortar, e ficou aqui, ó. Divino escarpão. Ai, gente. E eu tô louca pra ir pro Brás gravar pra vocês e fazer umas comprinhas. Mas vocês não estão assistindo o vídeo do Brás, né? Vocês não gostam, né, gente? Quem gosta mais é outro pulpo, que a gente quer sacoleira, a gente que compra pra revender, a gente que gosta de consumir muito, outra coisa e tal. Gente, mas é o meu trabalhinho. Ele pinga, mas ele não falta, tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Uma vez eu ganhei essa base aqui da Mary K, da amiga minha. de Mogi. E agora eu ganhei outra base da Mary K. Olha, novinha, novinha, novinha. Ai, Lé, mas você não gosta de coisa... Ah, nem sei. Uma vez eu falei no vídeo que eu não comprei. Eu não comprei mesmo, não. Porque é caro pra caramba. Acho que ele era uns 60 pau, uns 70. E eu ganhei. E eu tô super contente. É de cobertura média. E essa daqui, base líquida com acabamento mate. Só que essa daqui é bem branquinha. Então, eu ganhei essa base. Eu fiquei tão contentinha porque é bom ganhar, né? O meu mozinho. Eu faço meus bazarzinhos, mas eu dou muita coisa, sabe? E é tão gostosinho quando você ganha um negocinho. Ah, eu gosto. Aí eu ganhei da minha amiguinha lá do Rio de Janeiro. Aí eu viajei, mas foi muito legal a viagem. Tem uns logão aí, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Logo de dirigindo com a Leia. Mas se você não gosta de viajar e se você gosta de conhecer o lugar, você pode viajar comigo. Não paga nada. É de grátis. E aí você dá um joinha aí pra mim. Bom, tá aqui o meu sapato da Zara. Então, ele é muito bonito. Tá aqui na cama mesmo. Não tem problema de nada porque tá ali no ouvim, mesmo que eu tivesse. Eu que drummo aqui. Agora, olha só, meu style. Vou mostrar. Vou mostrar. Olha o meu pijama. Tinha um sinko, ainda tô de pijama. Olha que linda que eu tô. Sabe que é isso aqui? Ai, peguei o meião aqui. Eu coloquei esse sapato aqui domingo de manhã. Quase acabou com o meu pé. Só de que eu tenho chinelo, sapato baixo, sapatilho, tudo dentro do carro. Aí eu fui lá e troquei. Mas eu gosto dele. eu tô colocando aqui palacia. Eu tenho joanete, ele pegou aqui, aqui, ó. Ele pegou aqui. E um pouquinho aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Meu pé tá magrinho, ele ficou pegando. Sei lá o que aconteceu. Então, eu tô aqui palacia o sapato. Então, quando eu tô em casa, tá ajeitando aqui. Olha que belezinha que eu tô. Gostaram do style? Pijama de alcinha com sapato de salto. Última tendência, hein? Em Paris, Cida do Norte. Então, daqui a pouco, gente. Daqui a pouco, eu já volto aí. Galera, ó, consegui laçar meu sapato colocando ele com o meião. Eu tô aqui experimentando aqui um vestido que eu tenho aqui ele há muito tempo que eu já comprei. Olha, tem um guipir aqui, ó. Nunca sei gravar no espelho. E aí, o outro é igual. Eu tenho dois. Um eu cortei a manga, que era, ops, três quartos e tirei o guipir pra ficar diferente. Porque o guipir lá no marrom, preto, ele está com a mão. muito, porque ele ficou basicão. Esse aqui eu deixei. E aí, eu não sei se eu tenho que apertar ele um pouco, porque eu emagreci, mas assim, de longe até que não está deselegante, não. O sapato laciou. Então, a dica do doleia, tem que estar aqui o meião. Você pica de meião com o sapato em casa, dá uma laciada assim. Isso aqui, ó, é um bisorvente. Tá? Um bisorvente que você bota até com marca de dobradinho. você pode cortar, colocar um calcanhar de sapato, que é o caso desse aqui, ó, que agora está saindo, mas ele estava machucando o pé. E um tênis que eu tenho, não, um cacique que eu tenho dourado e um prateado que eu comprei na dafit, que é um horror, material super duro e apertado na frente. então eu coloquei o absorvente inteiro. Eu nem tirei o adesivo, que é pra não formar cola lá dentro do, com aquela melequeira dentro do, do sapato. Tá aí, olha como eu já não uso mais, praticamente, olha, menopausa, chegando com tudo aí. Então, tem utilidade, tem várias utilidades pra você fazer com absorvente. Eu vou separar uns itens aqui e vou mostrar pra vocês. uns itens não, umas dicas e vou mostrar pra vocês. Eu continuo aqui provando umas coisas, agora eu vou passar a base ali da Mary Kay, que eu ganhei pra ver se fica bom. Ai, gente, eu vim montar o tripé aqui, mas até eu, ó, ó, eu coloco aqui. Deixa eu ver se vai ficar muito escuro pra mim. De qualquer forma, o que eu faço se ficar escuro? Eu posso misturar com a outra que eu ganhei, que é clara demais, mas não ficou escuro, não. Ficou mais ou menos por verão, agora eu vou usar. Porque ficou, depois eu vou virar a câmera pra vocês verem. Ficou bronzeada. É. Compraria? Nunca. Nunca há muito tempo, mas muito que provavelmente não. Muito que provavelmente não. Vou virar aqui pra vocês. Ah, gostei. ela é média cobertura. A gente emagrece e... A gente emagrece e não... A gente tá com mais de 50 anos, a gente enruga. Entendeu? As rugas, elas... não fica murcho, elas aparentam mais. Vou usar aqui pra vocês verem se ficou muito escuro. Deixa eu ver. Não é, ficou direitinho. Não gosto de passar no pescoço. Ah, eu tenho que passar pra ficar uniforme. Tem que passar se eu quiser. Porque eu não gosto de machar roupa, detesto. Tanto que a única maquiagem que eu uso, que eu gosto, mas eu não sou viciada a passar todo dia, é base. Nossa, ficou direitinho. Deixa eu ver a cor que é esse aqui. Beijo. Beijo. Eu gosto desses tonalidades. Puxou pro vermelho, eu já não gosto. Aí, ó, nem parece tá de base. Né? Deixa eu falar um negócio agora. Sabe, Garela. O cabelo tem que pentear. Eu vou lavar o cabelo. Deixa eu ver. Ficou a mão, ficou a mão. Eu vou lavar o cabelo. Aí, isso daqui, ó. É, da escafa, natura, bebê, bebê, bebê. Eu não gosto. Então, eu uso a validade de 2019 ainda, ó. Tá longe. Mas eu uso, então, de pré-shampoo. É a tola daqui pra cá. Do pescoço pra cá, no cabelo. E deixo, na hora que for lavar, ficar um pouco protegidinho, né? Eu quero lavar onde cheira, onde fede, é que eu corro o cabelo. Então, eu quero lavar aqui com shampoo. E quando descer o shampoo, aqui tem química pra caramba, no meu ver, no meu conceito, na minha concepção, protege um pouquinho. Mas só quando eu vou lavar. agora, meninas e meninos, eu vou pegar um batonzinho aqui. Nude. 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 Bonito. É, ele até esconde um pouquinho a olheira. Aí, Letícia, não tem como não. Minha amiga dentista, Letícia, lá do sul, gaúcha, perguntou, aqui ó, primeiro que é a idade, segundo que eu já emitimos a olheira, segundo que eu emagreci, aí a olheira fica mais acentuada. Quer dizer, eu emagreci, mas eu já tô engordando. Mas eu não quero engordar, não. Ah, não quero, não. Mas eu continuo soldável. Olha aqui, ó, não é apropriada, mas é o que eu escolhi pra hoje. De um litro, lavei. Não tomei Coca-Cola. A minha amiguinha que tem lanchonete que me deu, três garrafas dessas que eu pedi, desocupou dos clientes, lavei. Não tá certo? Ema, Ema. Mas, eu coloquei um bico aqui, vou tentar comprar em São Paulo de um litro, pra eu saber que tô tomando dois litros de água. Vou falar disso no outro vídeo. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí. Mas não é que o sapato, ops, ficou bom não? Mas lógico que não, com esse vestido, né? Mas olha aqui, ele é confortável. Tá vendo? Ai, gente, não dá pra mostrar muito. Agora eu tô trocando roupa, que eu vou sair. Agora já vou guardar esse sapato aqui no lugar, e eu vou colocar, sabe o quê? Tênis. Sim, tênis com esse vestido. Ou um cadis. Tá vendo aqui, ó? Ou não sei. Não sei ainda, porque tá calor, e ele é... Opa, nadador, ó. Tá, coloquei com sutiã, opa, coloquei com sutiã apopiado, porque esse negócio de botar nadador, opa, sempre dou uma confusão aqui. Nadador com sutiã aparecendo, pra mim não vira. Não vira, não vira, não vira. Então eu tenho que colocar aqui, ó. Ó lá. Opa. Ô! Vai ficar ruim aqui, com a qualidade da imagem, agora eu tenho que guardar umas roupas ali, antes de eu sair, porque eu gosto de deixar tudo arrumado, quando vai chegar a noite pra deitar, porque tá tudo arrumadinho, a minha cama, nada em cima, eu não gosto. Só que não dá tempo mesmo. Mas aqui até que eu tenho tempo. Então, ó. Tá? Nadador. Não pode aparecer a alça aqui, não. Ops! Aqui, ó. Fica escondidinho. Tá certo? Olha que vestido bonito. Eu gosto de estampa. Esse ficou um dos poucos que eu gostei da postausa. Não gosto do tecido, não, mas a estampa eu gostei. E aí, ó.